Ai, 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 ai Foi pro pau Caralho, vem, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá 60, Manoel É não, ai É não, é de nada, é não Ah, de nada, não sei Na hora que eu liguei a câmera, velho, eu joguei É grande, é grande, velho Só que a 60 é 58 Tá com o casal, viu, de lá Toma a linha Pessoal, fazer uma brincadeira com os meninos ali É, eu acabei de pegar uma ali Que está zerado, zerado depois do almoço É o terceiro meu já Vou fazer uma brincadeira deles aí Ouve só o que eles vão falar Principalmente é de nada O de nada é bandido O Márcio tá quietinho na dele Pegou um trigo só hoje, dia domingão Olha só Que que é Largo? Ô Largo Acontecendo alguma coisa aí com vocês? É isso Vocês olhando os caras de longe Pessoal, pessoal Ei Ei Vocês querem dar um cheirinho aqui Pra ver se eles pegam peixe? Ei, alguém viu o Ednaldo por aí, viu? Eu tinha vergonha de falar que você era peixe Ei Por que você tá chateado comigo, velho? Ai, olha lá que pegou um Só o Márcio tá Tá dedão pós-almoço É um desse tamanho Nem conta Nem nos pôrraguinho Para de jogar lá, Márcio Tô tentando pegar o peixe aqui É um desgraçado É um desgraçado Ô, esse bicho fez alguma coisa, velho Desgraçado, velho Acabou Acabou Márcio Pega aqui, lendo aqui Pra você sentir o cheiro Pô, é essa, velho Você fez uma ferenda pro Rio, velho Márcio Pega aqui pra você sentir o cheiro, Márcio É peixe Meu Deus do céu Miga, é assim, ó Vai ou volta Esses caras ficam todos bravos, velho O que que tá acontecendo com vocês mesmo? Olha aí, pessoal Tirar uma foto de capa de bicho aqui Tá te molhando, safada Hã? Pode ser Os peixes estão querendo zara, gente Os peixes estão querendo zara Mais nada O que, ô Dinado? Dinado, o que que eu te fiz? Eu te fiz algum mal, velho Ô Dinado, eu não queria falar não Você teve que de novo Eu te dou a 100 pontos na beirada, né? Esses caras é parado O cara joga do meu lado agora Amigo é assim, ô Mata a cobra e mostra o pau Que delícia Hein, Dinado, olha lá, ó Por trás do seio, Dinado Deixa Jesus, agora o homem esticou mesmo, viu? Reboja lá Vou ficar tomando banho aqui Pra ver se eles pegam peixe Jogou onde, Márcio? Você tava querendo jogar lá também Posso? Não Calado Calado, você tá errado A gente falando Pô, Márcio, vai lá ver uma coisa que ele vem Que coisa É, Márcio Deixa o melo pra pescar mais não de novo Ó o meu lá, o trique Nem que seja com o caiar Pô, tá cheio dessa aqui então, hein? Bicuda? Eu não vi não Vou botar uma pra coleção minha Cadê? Como diz o Manel O Manel chama de linguira É uma linguira Eita, aqui tá raso Meu pedal vai pegar Eita porra, Dinado Dinado, o que que aconteceu aí, Dinado? Dinado, ele tá querendo Pode puxar, Dinado? Ele tá querendo te arrebentar, Dinado Pegar Onde é que tá isso que é, Dinado? Isso pode, Dinado? Deixa eu ir pra frente, peraí, Dinado Olha aí, olha aí, véi Caralho Puta, pariu, véi O bicho quer me atrapalhar de todo jeito, véi Que fode, bicho Quer te pegar aí, ó Meu Deus, agora eu chorei, viu? Tu é doido É a tua caça lá, isso que é isso que eu põe pro braço dele E aí lá, como é que tá aí o esquema aí, Largo? Ui Eita porra Meu Deus do céu, e lá Que eu fiz agora? Fiz merda ainda, hein? Joguei errado, hein, Largo? Agora o massa foi lá Ver se ele realmente isola um trick, né? Dá uma resinha aí, Manel Pode jogar Dinado, eu acho que você jogou muito longe Eita porra O que que tá acontecendo comigo, Dinado? Não, eu tô falando um pouquinho, mano Só vai sair o Manel falando no meu vídeo, véi Tomar a voilha só, véi Eu vou pescar sozinho mesmo Vou cobrar participação, viu? Olha lá É grande, pode jogar aqui Eita, entrou Isso é bom Peixinho bom, viu? Olha lá, que foi falar demais, Largo Eu não queria te falar, não Foi tesourando, você viu, né? Foi no seu ponto Olha o azul, hein, já Começou a aparecer azul Não é muito grande, né? Não, não, foi no seu ponto Não queria falar, não Não gosta de causar intriga Tá peeeego Tá gravando, Marcio? Minha câmera? Não, não Tá Aí, aí, aí De tesouradinha, mas como se diz Mais humilhante Alguém viu o Largo por aí? Olha, tá aqui te zoando Só porque tá gravando E aí, pessoal E aí, pessoal Mostrando o peixinho pra vocês, ó Azulzinho da Serra da Mesa Serra Negra ali, ó Pra quem não conhece Azulzinho Bichinho bonitinho Vai-te embora, safado Fala, pessoal Tava aí com a cama desligada também Peguei um Um ataque de uma amarelinha Ó, pra vocês verem Bonitinho, hein? Amarelinha aí, deu show, hein? Ó, aí Vamos soltar o bichinho, né? É o que a gente gosta de fazer Soltem-bora, neném Eita porra Errou? Errou, pode jogar É, por isso que eu tô enrolando Ai, caralho Mas ele vem aqui também Ele não chegou a pegar não, Márcio Vê se dá conta Não, Márcio Não, Márcio Não era aí, não Era aqui, ó Você viu isso aí, véi? Eu vi Você viu, véi? De novo, ó lá Você não viu isso, não, viu? Você viu isso? Que massa largo Filmei? Um metro, um metro fora d'água, véi Amarelo Amarelão Eu apelo com ele, largou ou não? Eu apelo com ele, meto a minha água aqui Ai, 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 ai Foi pro pau Caralho Vem, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá 60, Manoel É não Ai É não, é de nada É não Ah, de nada Não sei Na hora que eu liguei a câmera, véi Eu joguei É grande, véi Tá, porra Só que é 60, então é 58 Tá, casal, viu, de lá Toma, malinha Eita, eita, ó Não Chá do, acho que chá do tom Não via isso Deixa eu ver Não, tá, todo Deixa ele cansar aqui Que eu tirei Eita, porra Tá certo, Manoel Tá, tá largo hoje, meu Tá na mão Oh, moleque doido Aqui não, Brasil Aqui Aqui não, larga Tá, tá largo mesmo Larga Larga Do tamanho do seu, larga Não, vergonha, larga Não, fui pro barranco Tchau pra vocês Filmou, filmou Caralho, velho Caralho, velho Você filmou Você filmou ele Você filmou Ele tava cansado, velho Ele tava cansado, velho Tava muito cansado Ai, pessoal Mais uma bela captura Aqui na serra O ataque dele foi bonito Vamos dar soltura Do bicho aqui Soltura bonita Do bicho E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL